As pessoas que a gente ama precisam de também ser amadas, terem alegria, se sentirem especiais, não é verdade? E só se dá pra fazer isso enquanto a gente tem condições. E quando que a gente tem condições? Somente hoje. Você já reparou que talvez você planejou uma viagem, planejou uma viagem e acabou não fazendo pra visitar alguém que você gostava. Mas, se um telefonema de madrugada te acordar e te dizer assim, fulano morreu. A primeira coisa que a gente faz, sem mesmo pensar, é pegar o carro, pegar o ônibus ou um avião e ir até lá, não é? Será que a gente não tá valorizando então a morte? Será que a gente não tá esperando chegar aquilo que a gente não quer que chegue, né? Aquela notícia tão triste. Mas se a gente tem condições então, de amar enquanto a gente tem, por que que a gente só ama enquanto não tem mais chance de amar? Por que que a gente deseja abraçar corpos gelados? Por que que a gente deseja depois chorar de remorso? Por que a gente não viveu como tinha que ter vivido? Fala aí. Tô falando pra mim, tô falando pra você, é pra todos nós. Por que que a gente não aproveita o maior dom que Deus nos deu, que é a nossa vida? E o maior presente que Deus nos deu, a vida dos outros. Sabe aquela pessoa que você lembrou agora? Lembrou de alguém? Não quer dizer que se você lembrou de alguém é porque você tem que se reconciliar com essa pessoa, não. Às vezes a gente não tá brigado com ninguém, graças a Deus, que bom, tomara que todos nós tenhamos o coração em paz. Mas às vezes dentro da nossa casa a gente tem pessoas lá, e a gente já tá tratando elas como móveis. Porque tá tão comum encontrar elas todos os dias, que a gente já não dá importância. A gente já não escuta, a gente já não fala com elas. Aquele idoso, o vôzinho, a avózinha que tá dentro de casa, talvez agora sozinha assistindo a TVzinha dela no quarto da casa. Enquanto poderia estar na sala, mesmo não escutando bem. Poderia estar lá. Mesmo talvez cheirando xixi, poderia estar lá. Um dia a gente vai sentir falta até do cheiro de xixi. Pois é. Deus, que Deus nos dê a graça de realmente encontrar a nossa verdadeira essência, que é o amor. Encontrar de verdade aquilo que nós temos de melhor e que a gente pode aproveitar. O amor. E entregar pras pessoas que a gente tem. Ah, mas você não conhece fulano. Fulano é tão difícil. E Jesus falou que ia ser fácil. Mas falou que ia ser possível. Nem que for aquela parte que a gente lê de vez em quando na Bíblia lá. Suportai-vos. Mesmo que for suportar. Suportar é amar. Às vezes ter vontade de falar alguma coisa e não falar já é amar. Amar. Enquanto a gente pode. Fecha os seus olhos e canta esse cifrão. Mas canta agora sentindo cada palavra que você vai cantar. Cada palavra que vai sair da sua boca agora. Ame mais. Abraça mais. Canta isso. Consenta. Fecha os olhos. Canta. Vai. Por isso. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Hoje não sabemos. Quanto tempo tempo. Pra respirar. Fale mais. Ame mais. Ouça mais. Ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida É curta demais. 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 É curta demais.